Pra vocês acabarem de uma vez com o misticismo sobre a Bíblia Sagrada dos judeus, só pensem o seguinte, pra acabar com isso de uma vez por todas, o crime mais severo é o estupro. No assassinato, a pessoa morre, não conta história, outros crimes não contam história também, são um patrimônio, mas o estupro nem existe na Bíblia Sagrada. Isso é tão ridículo, vocês quererem limitarem-se, limitarem-vos em melhor português pela Bíblia Sagrada, é tão ridículo que vocês não veem a pavor e esquece de seguir esse livro. Fala pra não deitar com um homem como se fosse mulher. Nem fala sobre lésbicas, de tão demodê, de tão machista que é, nem considera o lesbianismo. Só reflitam, cheguem às vossas próprias conclusões. Então, esse vídeo-f tardou só justamente no grão. E temיסismo. Então, vamos lá, vai dar uma das vossas próprias conclusões.